Nessa nossa terceira conversa, eu quero trazer a você a importância da figura paterna para a constituição de uma pessoa fiel, honesta e justa. Mas por que é a figura paterna que nos traz essas três características, por exemplo? É claro que a mãe tem um papel importantíssimo na vida dos filhos e isso eu não nego, mas a figura paterna nos traz a segurança para que possamos ser justos, nos traz a fortaleza para que possamos ser fiéis e nos traz a certeza do que somos para que nós possamos ser pessoas honestas. Quantas confusões nós vemos no Brasil, por exemplo, nesses nossos tempos? Quantas injustiças, quantas desonestidades, quantas infidelidades nós vemos estampados nas televisões, nos telejornais? De onde será que vem tudo isso? Será que é porque realmente nós estamos numa época em que os nossos pais não conseguiram nos passar que é possível sim ser fiel, ser honesto, ser justo? Frente não somente ao mundo político, mas o mundo competitivo que nós vivemos, onde, como na época do Império Romano, onde ali dentro de um coliseu, dentro de um circo máximo, o que importa é o gladiador mais forte. E o que é justiça, então? O que eu aprendi com o meu pai? Justiça não é dar ao outro o que ele merece, mas é dar ao outro o que ele precisa. Muitas vezes queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. E aí eu te faço uma pergunta, será que nós somos justos a este ponto? Claro que a justiça humana é dar ao outro o que ele merece, ele fez, ele paga? Mas pensemos então no nosso sistema penitenciário. Dá realmente ao que aquela pessoa precisa ou simplesmente coloca essa pessoa num cárcere e vai fazer dela ainda mais injusta? Pensemos o que é honestidade. Honestidade é quando eu ocupo apenas o meu lugar e no meu lugar eu terei somente aquilo que me é de direito. Uma pessoa honesta, muito mais do que abraçar e querer o mundo inteiro, tenha consciência. E aí eu vou falar de humildade para que ela abrace somente aquilo que é dela. Você é uma pessoa honesta? Ou será que diante de tanta ganância envolvida no mundo, nós nos tornamos pessoas desonestas? E o que vem a ser então uma pessoa fiel? Eu aprendi com o meu pai que a fidelidade é fortalecer a escolha feita. Por que? Se eu não fortaleço a escolha feita, a que eu não fiz é que vai se fortalecer dentro de mim. Por isso, pais, aprendam a passar para os seus filhos que é possível sim ser fiel, ser honesto, ser justo. E para ensiná-los, é preciso criar neles a consciência que eles podem aprender a escolher. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre como seremos então responsáveis pelas nossas escolhas. Deus abençoe.